E qual a anestesia realizada na cirurgia? Bom, a gente tem que lembrar antes que, antes de toda a cirurgia, é necessário marcar uma consulta com o anestesiologista e ele vai tirar todas as suas dúvidas. Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui e vou falar um pouquinho sobre a anestesia. Eu noto que no consultório os pacientes têm muito medo da anestesia. Eu acredito que isso seja porque, no passado, muitas complicações vinham da anestesia e das drogas que eram feitas. Eu tenho que falar que, hoje, a anestesia é muito segura e praticamente não existe complicação na anestesia. Quando falamos de anestesia, então, existem basicamente dois tipos. A sedação e a anestesia geral. Qual é a diferença de uma para a outra? As duas são feitas drogas que são colocadas no soro e na veia, que passam na veia do paciente. Nas duas anestesias, você vai dormir, não vai sentir nada, não vai lembrar de nada e não vai sentir dor. Isso é o mais importante. Na anestesia geral, é passado um tubo para o paciente respirar e, então, ele controla a respiração do paciente. E, na sedação, o paciente respira por conta própria. As duas anestesias são muito seguras e o risco de complicações é muito baixo e o pós-operatório, no momento após a cirurgia, é muito tranquilo.